A sinalha é a alternativa correta. A rânula pertence ao grupo de lesões bolha e o seu diagnóstico é clínico associado ao examinato patológico. B, o granulopiogênico granulomagravítico pertence ao grupo das lesões úlceras e seu tratamento consiste no uso de antibiótico-terapia. C, o carcinoma espintucelar pertence ao grupo de lesões vermelhas e seu diagnóstico é clínico. E D, a gengiva estomatite herpética pertence ao grupo de lesões brancas e seu tratamento consiste no uso de corticoterapia e laser terapia. Vamos pelas alternativas aqui. A alternativa D, a gengiva estomatite herpética pertence ao grupo das lesões brancas? Não, a gengiva estomatite é uma lesão vesicular, é uma lesão vesicobolhosa. Não uma lesão vesicobolhosa típica, porque vesicobolhosa, na verdade, a gente está falando na maioria das vezes de doenças autoimunes. A gengiva estomatite herpética é uma lesão viral, mas que se manifesta como uma vesícula e que depois ulcera. Não é uma lesão branca, não tem essa característica. E nunca, 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 nunca. O tratamento é corticóide. Se você fizer corticóide, vai piorar. Então, nunca o tratamento de gengiva estomatite herpética inicial é corticóide. Corticóide não é para tratamento de lesões iniciais. Depois, para acelerar a cicatrização, pode ser. Mas nunca no início é corticóide. Laser, poderia, tá? Mas tem várias coisas erradas nessa alternativa. A alternativa C, o carcinoma espinocelular pertence ao grupo de lesões vermelhas? Pode ser vermelhas, mas se o diagnóstico é clínico e estopatológico, tem que ter um diagnóstico estopatológico, senão não fecha o diagnóstico. Então, tá errado. B, o granulopiogênico e o gravídico pertencem ao grupo das lesões úlceras? Não. Pertence ao grupo de lesões nodulares. Eles são lesões nodulares. Não são úlceras. Tem um... Pode ter uma úlcera. Então, é um nódulo ulcerado, mas ele não é a lesão ulcerada, né? Não é uma lesão fundamental úlcera. E o tratamento não é antibiótico-terapia, tá? Então, é a alternativa A. A rânula pertence ao grupo das lesões bolulares e seu diagnóstico é clínico associado ao exame anatopatológico, né? Essa alternativa correta. Essa alternativa correta. Obrigado.